A deputada estadual Maria Lúcia Amari é autora do projeto de lei que obriga a identificação e instalação de iluminação nas passarelas, faixas de pedestres e lombo-travessias, em rodovias, estradas e vicinais. A pintura e a iluminação deverão seguir critérios do Conselho Nacional de Trânsito. A estimativa é que 1 milhão e 25 mil pessoas morrem anualmente no trânsito brasileiro. Quase metade dessas mortes é formada por usuários vulneráveis da estrada. 23% são motociclistas, 22% pedestres e 4% ciclistas. A identificação e a iluminação das passarelas, faixas de pedestres e lombo-travessias é um grande avanço na legislação de trânsito, pois deve colaborar para reduzir o número de acidentes. Com isso, Maria Lúcia Amari dá uma importante contribuição na luta por um trânsito mais seguro e, consequentemente, a preservação de muitas vidas.